Galera, obrigado por fazerem parte aí, fazendo um vídeo aqui hoje um pouquinho diferente, tá? Porque estamos aqui em Poços de Caldas, hoje, domingo à tarde, hoje é dia 6 de agosto de 2017. Agora são 15 horas e 40 minutos, ok? Fazendo esse vídeo aqui, gente, em Poços de Caldas, as margens aqui da Avenida do João Pinheiro, para mostrar para vocês que hoje eu tive a grande felicidade de ter aqui, de ter aqui em Poços de Caldas a companhia do nosso amigo professor Humberto, com o famoso CMA-7171 da cometa, e tá vindo aí o bandido, opa, tá vindo aí o danado, ó, seguindo agora de viagem para Poços de Caldas, tá bom? Tá. Aí ele aí, ó, passou. CMA-7171 indo embora para São Roque. Tá bom, professor? Tudo de bom de belo? Boa viagem e um breve retorno, hein? Tudo de bom de belo. Que Deus nos acompanhe e até sempre.